Vamos a chamar então o conjunto dos itens de 9 a 15, com exceção do item 13, que foi objeto de um pedido de destaque, tendo em vista que todos serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e o voto, bem como a minuta do auto administrativo a ser publicada, estão disponíveis no nosso site desde a última quarta-feira, dia 14 de março de 2012. Primeiro, gostaria de perguntar aos nossos diretores e também à Procuradoria e os presentes se alguém tem alguma solicitação, ou seja, fazer algum destaque nos outros itens restantes, fora o que já foi feito, esse destaque a pedido do próprio interessado, se tem alguma solicitação aí de destaque. Não, não tendo nenhum destaque, então submeta à aprovação todos os processos que estão aí relacionados, nos itens 9 a 15, com exceção deste que nós já acabamos de deliberar, e que foram disponibilizados na nossa página na internet. Então, seria submeter à aprovação, se concordam. Então, eu reafirmo o dispositivo de voto do item 10 do qual sou relator e acompanho os demais relatores nos processos seguintes. Eu voto pela aprovação de todos os votos que constituem o bloco. Eu também voto pela aprovação de todos os itens do nosso bloco. Então, ficam aprovados, então, todos os itens com a proposta de voto que foi colocada na nossa página na internet. Com esse item, nós encerramos, então, muito rapidamente, nossa mais curta reunião. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.